Música É isso mesmo Carol, hoje já é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural. E se preparem que o fim de semana está cheio de atrações, já começando em ritmo de sertanejo. Em Taperatiba, no pesqueiro SJ, tem a aldeia Sestaneja com o baile das comitivas. Entre as atrações está o touro mecânico e a música fica por conta de Matheus Zorente e Cabral Apaixonado. Na Cachaçaria, em Mococa, tem a dupla Denis e Augusto. Mulheres entram de graça até a meia-noite. Em Muzambinho, Samu Matos faz o som no botequim. E o que falta não é opção. Em Guaxupé, tem o Agosto Coutray, no Rancho Nova Floresta. A grande atração da noite é a banda Vaca Brava. E na cidade também tem evento beneficente. A banda Eles e Elas agita o jantar dançante com músicas dos anos 70, 80 e 90, no Clube Operário. Toda a renda é revertida para a pai de Guaxupé. Em Mococa, tem a festa Hoje Eu Tô Terrível, na Carpe Diem. Também show com Gil Matos e Guilherme na Cachaçaria. Em Taperatiba, a Dual Party tem como atrações David e William e o grupo Toquito. Em Montebello, tem a festa Cabaré, no Clube Cascata com Luana Silva e a DJ Tami Tavares. Em Juruáia, vai rolar a festa Blackout, na barraca de eventos, com os DJs Flávia Oliver, Yuji e a banda Super Cuca. E o botiquim recebe a dupla Johnny Marques e Cristiano, em Muzambinho. E quem gosta de uma festa de arromba, o lugar é a Federal Fantasy, em Alfenas. A Federal Fantasy terá 12 horas de open bar e entre as 18 atrações estão a funkeira Ludmilla e a dupla Munhoz e Mariano. No domingo ainda tem mais atrações. Em Monte Santo de Minas tem aniversário de 15 anos do grupo de rap Matilha, no Minas Clube. O evento conta com um show do rapper Crônica Mendes. A entrada custa 10 reais e um quilo de alimento não perecível, que será doado para o lar das crianças Alan Kardec. Que dia é esse? Que sentimento bom? Tô no peito. A menos ou a dor me deixou desse jeito. Lembrei de quando estava trancado no quarto. Compondo, cantando com a alma e hoje eu vejo o resultado. Para finalizar a nossa agenda de shows, tem Marco Malcavianos no Botiquim, em Muzambique. E para quem gosta de assistir um bom filme, embarque neste carrossel, porque o filme Carrossel continua com sessões às 5h15 da tarde. Também o filme Quarteto Fantástico. E tem estreia no Cine 14 Bis e a estreia é aterrorizante. E a estreia dessa semana no Cine 14 Bis é o filme do Cine 14 Bis. O filme de terror A Forca, que deu origem à brincadeira paranormal Charlie Charlie. O filme foi feito como que sendo amador, nos mesmos moldes de A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal. Uma cidade é marcada por um acidente, quando uma peça de teatro da escola leva a várias mortes. 20 anos mais tarde, um grupo decide reencenar a peça para homenagear os mortos. Logo eles percebem que o desastre pode acontecer mais uma vez. E nesse clima de mistério, a nossa agenda fica por aqui. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem. Embarque nesse carrossel, porque o filme Carrossel continua.